Galerinha, me chamaram pra ser porteira aqui desse prédio e barrar qualquer pessoa estranha que tentar entrar. Mas, e se a pessoa estranha for o Alec? Ele tá estranho, não tá? E agora, eu não sei se eu devo deixar ele entrar ou não. É muito importante que vocês deixem um like nesse vídeo pra me ajudar. E escreve aí nos comentários se eu deixo ele passar ou se eu barro ele. E aí, galerinha? Beleza? Eu sou o Alec e Gol! E eu sou a Lau! E hoje nós vamos ser porteiros de um prédio muito suspeito. Mãe, você está preparada? Não, tchau. Galerinha, vocês estão preparados pra descobrir com a gente quais anomalias irão passar por este... Por esta portaria, né? É. Vamos lá. Esse não é o meu vizinho. Parece que isso é antigamente, né? Muito antigo. Olá! Se você está vendo esse filme, é porque você agora é o novo porteiro deste edifício. O seu trabalho é determinar quando uma pessoa quer entrar... No prédio é um doppelgangers, gente! Doppelgangers tem a habilidade, Alec, de se transformar em outra pessoa. Só que alguns podem ficar meio diferentes. E a gente precisa encontrar as anomalias. Precisamos prestar atenção pra ver se é mesmo o nosso vizinho que está querendo entrar. E se a gente vê que, de fato, a pessoa que está na nossa janelinha não é um dos nossos vizinhos, Alec, e sim o Doppelgager. Como é que é o nome dele? Não sei. A gente aperta aquele botão e chama a polícia pra prender eles. Este foi o único porteiro que não foi de F pelos doppelgangers. Doppelgangers. Seja como o Henry, Alec. O quê? Estamos no nosso escritório. Bem-vindos e parabéns no seu novo emprego. Como você pode ver, o seu trabalho é checar a entrada dos vizinhos. Cada dia terá uma lista dos individuais que têm autorização para entrar no edifício. Lembre-se, a gente está em fevereiro de 1995. Calma. É 1995 ou é outro? Eu acho que sim. Ou 55? Eu não vi. Olha! E aí, Alec, você acha que ele parece normal? Não, ele está sem nariz. Ah, mas vai que ele bateu o nariz e perdeu, né? Pode acontecer, né? Primeiro a gente vai ver se ele está na lista. Não está na lista. Cadê a sua identidade? Não tem identidade. E ele não está na lista de hoje, né? Já pode marcar um X. Identidade? O que é isso? Ih, com certeza ele não é desse mundo. Eu não estudei isso. Não. É, vamos ligar para o DDD. E eles virão te prender, moço. Três, três, um, dois. Não ligue para o DDD, se não é uma emergência. É uma emergência? Tem! Ah, tá. A gente precisa apertar o botão primeiro e depois ligar, então. Você está em contato com o DDD. Um grupo de agente foi enviado para o seu prédio. Por favor, espere o protocolo ocorrer antes de fugir. Ah, tá, Alec. A gente não pode fugir. A gente tem que ficar aqui esperando, tá bom? Tá. Protocolo de limpeza completo. Você pode continuar o seu serviço. Muito obrigada, senhor DDD, Alec. Antes da gente continuar, um inscrito deixou um desafio para a gente. Ele duvida que esse vídeo consegue chegar em 4 mil likes. Não vai ser difícil? Eu tenho certeza. Vamos mostrar para esse inscrito que é óbvio que a gente consegue. Todo mundo. Deixa o like aí nesse vídeo, hein? Para chegar em 4 mil likes. Olha, mãe. Nossa, que bonita, moça. Você tem um olho de cada cor. Igual no rosque. É. O nome dela é Natcha. Natcha Micaelis. O número dela é 789653665413. Caramba. Tá, eu não vou decorar nada. Começou com 7, 8 e terminou com 1, 3. E o nome dela parece de Natchos. E eu gosto muito de Natchos. Aqui ela. Natcha Micaelis. Que é certo número. Vê se ela tem agora permissão para entrar. Ela tem. Você está liberada. Aí a gente desbloqueia a porta. Fechou de volta, né? Sim. Ninguém pode entrar sem a nossa autorização. Olha. Nossa, moça. Você foi picada por uma abelha. O tamanho da boca dela. Acho que ela está com energia. O nome dela é Elenois Svart. Svart. Estamos aqui, ó. Olha que legal, Ale. Que elas são gêmeas. Aham. Uma é Elenois Svart e a outra é Selene Svart. Só que essa está com quentina desse lado e outra. Ah, então vamos... Qual que é essa? É desse lado. Essa é Elenois, né? E está tudo certo? É, ela não está. Liga para a emergência. Não. Se você não está na lista, também não pode entrar. E eu vou chamar a emergência agora. Meu Deus. Vem logo, DVDs. Façam logo essa limpeza. Pronto, nossa. Isso foi rápido. Obrigada. Um trabalho muito eficiente deles, né, galerinha? Aê. Vamos continuar o nosso trabalho, com certeza. Mas antes, me diga aí. Você mora em um prédio ou em uma casa? Porque lembra que quem comenta... Meu pai amado, o que é isso? Eu não sei, mas antes da gente ver, ó... Comenta aí, prédio ou em casa, gente. Deixa seu nome, ó. Você pode ter o seu nome na portinha. Ani, João Peis, Arthur, Ana, Gabriela. Por que tem uma mão aqui? Eu acho que ele deve ter um nenê na cabeça. Que nenê na cabeça? Isso parece um monstro, mãe. Francis Monse. 2, 3, 9, 5. Tá, ele mora em qual andar? Francis Monse, 2, 3, 9, 5. Ele é o homem do leite, Alec. E ele nem tá na lista. Ah, essa lista tem muita pouca gente. O que é tudo esses botõezinhos do lado? É o papel. Ah. É tipo de fichário? Você encaixar o que tem aqui nesses buraquinhos. Tipo um caderninho. É a parede de trás, galera. Eu tava achando que eram vários botões no papel. Beleza, né? Ah, tá bom. Dá zero pra ele. Não sei se a gente deve chamar... Só vem Bubble Gangsters aqui. Como que é o nome deles? Bo... Bah, mãe, nem lembro. Galera, se vocês lembram o nome dele, por favor, deixa aí nos comentários. Tá ligando. Tá difícil da gente decorar. Vamos, DDD. Vem ajudar a gente. O que será que significa DDD? Boa pergunta. Destruição de Bubble Gangsters. Lá, Double, Double, Bubble, Bubble. Ah, mãe, dá. Oi, senhora. Pois não? Ela não escovou o dente hoje. Tá bem amarelo, moça senhora. Mas ela tá na lista, tá. Marguerite Bubbles, 2, 3. Vamos ver ali. Luiz, eu fiquei assistindo Bubbles, alguma coisa que pareceu aí, ó. Tamo Bubbles. Marguerite Bubbles, 2, 3. Eu sou uma residente deste edifício. Eu saí para o meu trabalho como uma Simstress. Gente, eu não sei o que isso significa, tá? Mas Simstress é o trabalho dela, aparentemente. Marguerite Bubbles, 10,90. Bubble, 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 Marguerite. Pode entrar. Pode. Seja bem-vinda à sua própria casa. Nossa, esse prédio tá precisando de umas reformas, né? Você viu que as paredes tá tudo craquelando? Boa tarde. Meu Deus do céu. Ela tá na lista? Não tá. Moça, sua boca tá muito grande. Mas será que não pode entrar? Não pode. Ai, gente. Não tô entendendo. Só seis pessoas podem entrar aqui? Não tô entendendo isso. Isso aí que você disse é tudo burrice. Você vai chamar o DDD? Sim. Bom trabalho. Ah, esse não é o senhorzinho. Ele parece o senhor Batata. Não, não parece. Parece. Olha, ele é o Alf Team Caputino. Alf Caputin, 1247. Só que ele é um Caputino, entendi. Ele não tá de chapéu na foto. Então a gente não vai deixar ele passar. Não, ele só pode ter tirado. Alf Caputin, 3, 4. Eu sou residente deste prédio e eu venho do meu trabalho como advogado. Ele parece mesmo advogado. Ele parece um detetive, não é? Não, advogado. E ele tá na lista? Não. Eu não estou na lista. Eu... Deve ter um erro. Olha de novo. Será que daí aparece? Não. Olha aqui. Não vai dar. A porta tá aberta? Não. Mas tá o verde, tá não aberto? Não, é pra... É pra daí eu clico. Senão ele já teria passado faz tempo. Acho que faz sentido. Eficiente como sempre. Você está liberado. Continue com o seu bom trabalho. Obrigada, moço. Legal. Ah, esse eu já vi que tava na lista. Ele tá bem estranho, mas ó... Ele parece um mafioso. McCloy Hood Boys. Parece um mafioso, não parece? Parece. McCloy Hood Boys. 9 e 11. Eu achei ele suspeito. Ele com certeza eu não deixaria entrar. McCloy Hood Boys. 9, 6, 11. Era isso? Retired. Retired. Significa que ele é aposentado, gente. Aposentado é quando você não precisa mais trabalhar, porque você já chegou numa certa idade, entendeu? Só. Ai, esse dia não acaba nunca, né? Ai, ele eu vi na lista. Eu também, ó. Tá aqui, ó. Mas, Alex, por que que ele tem uma pupila de um olho e no outro não tem? Ué, moço. Ah, não. Era a poeirinha que tava voando e ficou bem em cima do olho dele. Ô, moço. A sua identidade, por favor. Se você tá na lista, mas não dá a identidade, a gente não deixa entrar. Aqui está a minha identidade. É doutor, Alex. Ele é médico. Doctor W. Afton. Ah, ele é o William Afton. Sai correndo! Quem aí sabe quem é o William Afton? Dovinas! Ele é um psicanalista. Tem sobrancelhas grossas, usa óculos, cabelo curto, nariz redondado e cabeça quadrada. William Afton, cabeça quadrada. Quase o Bob Esponja. Acertou. Mas e se ele estiver criando o animatronics lá dentro? Já era. Esse eu também já vi que tava na lista. Eu tô aqui na TV na hora. É o Milkman, Alex. Ele não tá na lista. Mas não é o que passou agora há pouco com a... O nenê no chapéu? É, essa aqui. Está sem o nenê. Está sem o nenê? O que você fez com o nenê? O William Afton pegou pra transformar em animatronic. Ah, que legal. Galerinha, dia 9 de fevereiro de 1955. Nós estamos gravando esse jogo dia 16 de fevereiro. Março? Ah, março. Em 2024. E vocês estão assistindo esse vídeo quando, hein? Agora quem vai aparecer? Um queixudo. Eu vi que ele tava na lista aqui, ó. Cadê? Ah, não. Você tá vendo coisas, né? Moço, você faz academia pro queixo? Albertsky. Pokémon? Ah, não. Peach? Imagina. Albertsky. Pokémon. Já apareceu o William Afton, agora o Pokémon? Exatamente. Mas você não está na lista de hoje. Você não deveria ver hoje. Isso mesmo. E atento. Esses monstros não desistem. Abre o olho, olha aqui. Vai ficar bem atento. Olha! Ele tá passando! Olha aqui! Tá aberto! Ah, ele tá aberto! Ah! Como assim? Uh, essa foi por muito... Esse já tinha passado. Moço, você já... Você já... Você saiu de volta? Porque você já tinha entrado. Ah, não vai que eu mesmo, né? Isso não era! Ah, eu fui cheirar um pouquinho. Ai, que medo. Oi! Esse tá na lista. Esse eu vi na lista. Eu vi, eu vi. Steven Hoodbo... O Steven Hoodboi! Ele é parente do McCloy Hoodboi, que parece mafioso, que acabou de entrar. E esse também parece. Ele é um piloto que não é assim. Vai, vai entrar. Vai, vai. Entra logo. E depois a gente quer dar uma volta de avião, tá? Ó, gente! Alec, e se a gente deixou entrar o errado? Errado. Não, não aperta ainda. Calma, vamos verificar. Ah, look! Dá pra desapertar? Dá pra desapertar? Não. Mas você não sabe se você... O outro era o certo e o outro era o errado. Muito obrigado. Mais um capturado. Como que a gente sabe se isso tá certo ou se isso tá errado? É. Meu Deus, o que era isso? A gente capturou cinco doppels. E a gente errou três vizinhos, Alec. Levamos nota C, galera. Será que a gente consegue uma nota A? Vamos de novo! Alec, agora presta muita atenção, que eu não quero. Eu quero acertar tudo, eu quero tirar uma nota A. Vê se trabalha direito dessa vez. A gente vai, a gente vai acertar todas. Ajuda a gente, galerinha. Eu não acredito! Vamos ver quem que tá na lista já. Meu Deus, agora tem pessoa demais. Mas não tem... Porque tem sim! Angus, Angus Cipriani. Angus é um tipo de carne, galera. Ele mora em qual andar? Um, três. Tá aqui. Angus, cinco, seis, quatro, cinco. Era isso? Era. Pode entrar, pode entrar. Fecha essa porta. Se a gente não tivesse deixado aqueles passar, Alec, eu acho que a gente ia ter ido melhor. Que pena. Agora, pelo menos... O que é isso? E a gente ganhou um prêmio? Que demais! Everdream. Se você já encontrou esse palhaço nos seus sonhos, é... Lê. Toda noite, ao redor do mundo, milhares de pessoas veem esse palhaço nos seus sonhos. Você já viu, Alec? Não! Alguém aí já viu ele nos sonhos? Ele quase me matou! Seu nome é... Opa! Se esse palhaço aparecer nos seus sonhos, não jogue nada com ele. Se você quer mais informações, vá no Nacho Games Unlikely. Eu não quero, eu não quero saber nada sobre um palhaço. Não sonhei com você e não é hoje que eu quero sonhar. Ele que fecha isso e chama o DDD. Não precisou chamar, ele foi embora. Estranho. É o cara queixudo! Tá, ele tá liberado? Não, Alta. Tá, Albert Pitman, de novo. Um, dois. Ele deve ser parente do Hulk, porque se você deixar ele verde, não dá pra ser o Hulk. Claro, claro. Albert Pitman. Um, dois. Beleza. Ele faz sapatos, Alec. 14, 5, 4. Tudo certo. Vai em paz, meu querido. Descanse do seu árduo trabalho de fazer sapatos e eu quero encomendar uma bota, por favor. Acabou. Olá, boa tarde. Oi, mocinha. Eu vi que você está permitida. É a Nátia, o Zalic. É o Nátia, só que menina. Não tá na lista. Aqui? Nátia Micaelis, 2, 4. Nátia Micaelis, 7, 8, 1, 3. É, 7, 8, 1. Ela tem o olho direito azul. Ela é chefe de cozinha. Ai, que delícia, moça. Deixou uma jantinha aqui pra gente. Estamos trabalhando o dia inteiro, ó. Tô com fome. E onde? Cruzes, moça. Ela tá aqui pelo menos. Lois Chilskin. Igual o Rumpelstilskin, será? Será você é parente do Rumpelstilskin? O que é isso? Rumpelstilskin. Quem sabe quem o Rumpelstilskin é? Lois Chilskin. Ela é uma esposa do Rumpelstilskin. É, você pode passar. Seu esposo ainda não chegou, tá? Ai, tem uma menininha, olha aqui. Até a menininha tem uma super boca. Você tá atirando com a minha cara? O nome dela é Anastasia Micaelis. Anastasia Micaelis. Mas será que é a filhinha da Tátia Micaelis? Filha de quem? Da Tátia Micaelis. Tem uma Tátia Micaelis. Nátia, do Nátios. Será que é a filhinha? Mas ela não tá liberada pra entrar. Você pode usar filha? Ótimo trabalho. Opa! Olá, amor. Você tava fazendo ginástica ou você é um hippie? Qual é o significado da vida? Do universo e de tudo mais? Qual você acha que é? Gente, qual que é o significado da vida? Sei lá. Paz e amor, Alec. Paz e amor, gente. Como que escreve em inglês? Love and peace. Peace and love. Se vocês acham que essa é a resposta certa, deixa ele assim, ó. Deixa aquele emoji assim, ó, nos comentários. Como que escreve peace? P-I-E-C. Eu amo. Ah! One peace. Como que certinho? Ah, tá incorreto. Tchau. Alguém tem a resposta? Não sei também o que que aconteceu. Então tá, né? Tchau. Não, só deve ser o... O... Como que é o nome? É o William Afton. Não. Não é? Só deve ser... O Frankenstein. É, o Frankenstein. Ou ele só fez uma cirurgia de cérebro, né? E agora veio pra casa descansar, né? C... CP30? Cadê a identidade dele? Cadê? Ah, não. Vou ligar pra polícia agora. Mas peça a identidade dele. Que identidade? Ele parece William Afton e com nome estranho, tudo estranho e ele nem deve estar na lista. É, então ele nem... Olha isso! Nem tá na lista! Tá bom. Se acalme e liga o cabelo do bebê. Três. Três. Um. Dois. Corram aqui porque isso tá muito suspeito, galera. Vocês tinham totalmente razão. Obrigado por ligarem. Ah! Lutar com o bebê na cabeça? Ela tá com a neném da cabeça. Ela... O Arik nem quer olhar as coisas. Ele acha que ele é o dono da verdade, entendeu? Continue seu trabalho. Bom, a gente vai continuar. Eu acho que a gente acertou todas nessa, né? É. Eu acho que a gente merece um A, por favor. Será que falta muito? Opa! Que lindo seu cabelo! Eu gostei, só não... O cabelo combina com o olho. Aham. E olha. Ela aqui tá... Rafteline e Caputin. Ela é o esposo desse. Do lado, Caputin. Rafteline e Caputin. Cinco, seis, dois, nove. Cinco, seis, dois, nove. Certinha! Pode passar. Vai lá com o Caputin. Tem um bondinha. Um bondinha. Um bondinha. Ah, não, Alec. Agora eu já não sei mais se a gente mandou a certa. Mas vamos deixar ela entrar, porque torcer pra ser o pug do jogo, né? Irmãs Gênesis, quem sabe? Com o mesmo nome e a mesma identidade. Eu acho que vou morrer. Ah, não. Eu não acredito. Eu achei que a gente tava no topo, hein? Oh, olha lá, Glória Schmidt. Tá, já pode ouvir. Glória Schmidt, tá. Glória Schmidt. Ela trabalha no banco. Eu tô precisando de dinheiro, moça. Eu tô já. Tem certeza? Aí eu vou falar que a gente perdeu por sua culpa. É o mafioso. Você não vai entrar aqui hoje, não. Você não está liberado. Olha aqui, ó. Tá liberado, sim. McLoy Hood Boys. Não tá bom, então. Esse jogo tá de palhaçada com a gente. Não, esse jogo tá de palhaçada com a gente. McLoy Hood Boy 3, 3. Quer ver que a gente vai pior que da primeira vez? Morremos, já era. Tá, mas vamos ver se a gente foi melhor. Ai, não, a gente tem que ser mais do que C. Mais do que C, por favor. A gente se esforçou tanto. B, pelo menos. Capturamos. Epa! Epa! Opa. A gente deixou dois dobrinhos. Eu queria um A, né? De Alec. Go! Mais um B de Alec. Bom também tá bom, galerinha. Se vocês gostaram desse jogo, não esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho. Tchau! Não foi? Fui. Cuidado com o seu vizinho. Ele pode ser um malvado. Ah! E não sonhei com o palhaço.